Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar com vocês um pouquinho mais sobre a nova área de cursos do Recrutador MMN. Hoje eu vou mostrar pra vocês como criar o seu curso e configurar ele pra que começar a aparecer na vitrine de cursos da plataforma do Recrutador MMN pra você poder começar a divulgar ele pra outras pessoas e até mesmo vender e ganhar dinheiro com o seu curso. Primeira coisa, pra você poder criar os seus cursos, você precisa de um plano top leader. Então se você não é um assinante, você pode começar hoje acessando o link aqui na descrição do vídeo e se cadastrando e ativando sua conta top leader. Ou você pode aproveitar, se você já for um assinante, o desconto de 50% pra upgrades e renovações. Então você pode garantir o plano top leader se você já for um assinante com 50% de desconto e começar hoje a criar os seus cursos. Então vamos agora pra tela do meu computador pra eu começar a mostrar pra vocês como funciona a criação do curso. Então eu tô aqui na minha conta que é uma conta top leader, eu vou vir aqui em cursos. Se eu vir aqui em meus cursos, você vai ver que eu não tenho nenhum curso ainda cadastrado. Aqui tem a vitrine onde você pode encontrar os cursos atuais da plataforma. Então eu vou vir aqui em adicionar e editar curso. Ainda não tem nenhum curso porque eu não criei nenhum. Eu vou criar um novo agora. Vamos aqui adicionar um novo curso. Vou colocar aqui como começar. Contato pra suporte. Aqui você coloca o seu e-mail, pode ser um telefone também. Assim eu coloco um e-mail, um e-mail aqui do suporte. Vou colocar um e-mail do suporte aqui do recrutador. Aí a thumbnail você vai colocar uma imagem bem bacana que passa assim claramente sobre o que é o seu curso. Eu vou pegar aqui uma das imagens que a gente tem de divulgação do recrutador. Essa aqui é legal. É só pra poder mostrar pra vocês. Mas aí mais você vai sempre colocar algo bem bacana que chama a atenção das pessoas. Pra você ter mais chance de alguém clicar no seu link. Aqui a data que é criado. Quando que ele vai se iniciar? Você pode colocar pra um curso ficar disponível a partir de uma certa data. Você cria o curso hoje e pode colocar em pra iniciar daqui a 5 dias. Então só daqui a 5 dias que ele vai ficar disponível pras pessoas. E categorias. Você vai selecionar aqui uma categoria pra colocar o seu curso. Vou colocar aqui no caso a internet. Forma de distribuição. O E-mail vai ser um curso grátis. O E-mail vai ser um curso pago. O E-mail vai ser um curso privado. Se você colocar pago, você pode definir um preço. E se você colocar como gratuito, qualquer pessoa que vê o curso lá na vitrine poderá acessar a E-mail e fazer as suas aulas. Então eu vou colocar aqui como pago. Origem do conteúdo é aqui na plataforma mesmo. Se você colocar como externo, você pode colocar um curso que tem outra plataforma aqui. E vou salvar aqui. Uma vez o curso salvo, ele vai pra análise da nossa equipe. A nossa equipe em até um dia útil analisa o seu curso e vê se tá tudo certo com ele. Se ele é um curso que pode aparecer na plataforma. E tudo mais. Estando tudo ok, o seu curso é aprovado e aí começa a aparecer pras pessoas. Você viu que eu só criei o curso. Eu não adicionei aulas, eu não adicionei nada. Então vamos lá. Eu vou vir aqui. E agora eu tenho acesso a todas as outras abas. Eu posso vir aqui em preços, eu vou definir o valor do curso. R$ 97,00 por ano. Por ano não, desculpa. R$ 97,00. Pagamento único, mensal, bimestral, trimestral, semestral, anual. Vou deixar R$ 97,00 por ano. E aí eu vou deixar como não expira. E aí você pode definir a quantidade de parcelas, parcelamento quem paga você ou seu cliente, definir a garantia, se permite afiliados. Posso permitir o afiliado e pagar 20% sobre o valor da venda. Bacana, né? E aí eu salvo o preço e eu já defini aqui a questão dos afiliados. E aqui você pode colocar mais material. Eu já mostrei isso aqui no vídeo passado sobre a área de custos. Se você quiser assistir, vai estar aqui em cima no cardzinho. Ou aqui, eu não sei qual lado certo. Eu nunca acerto o lado. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês. Editar conteúdo. Aqui em ações, editar conteúdo. E aqui eu posso adicionar o módulo. Módulo 1. Entendendo o mercado. Aí eu coloco aqui. Entenda como o mercado digital funciona. Isso aqui é legal porque você pode definir quando que o módulo vai ficar disponível. Eu posso lançar o módulo essa semana e programar o módulo 2 pra entrar semana que vem. E aí eu salvo aqui o módulo. E eu posso adicionar uma nova aula. Aí eu pego a aula 1. Aula introdutória ao curso. Peguei um vídeo ali do recrutador lá do nosso canal. Status sim, se ela vai estar disponível ou não. Salvar a aula. Outra coisa, voltando aqui rapidinho pra tela aqui da aula. Você pode colocar anexos pra essa aula também. Vou voltar aqui pra edição do módulo. Agora olha só aqui. O módulo já tem a aula construindo aqui. Deixa eu voltar. O módulo tá criado aqui. Eu volto pra voltar pro curso. E continuar definindo aqui. E assim que o meu curso for aprovado, lá pela nossa equipe, ele vai passar a aparecer na vitrine de cursos. E outras pessoas vão poder acessar e comprar o curso. E você recebe diretamente pelo recrutador MMN dentro da plataforma. E você pode sacar os seus ganhos pra onde você quiser. Aí vai de você. Você controla totalmente o seu curso e como ele funciona agora no recrutador MMN. E isso aqui tá incrível pra você vender os seus cursos pela internet. É uma plataforma completa. O recrutador MMN, a cada dia que se passa, se torna uma plataforma cada vez mais completa pra você trabalhar com marketing digital e marketing multinível pela internet. Eu vou ficando por aqui. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Diga pra nós o que você achou do vídeo. Você gostou? Gostou do recurso novo? Já tá usando? Conta pra gente aí nos comentários. Curta o vídeo. Se inscreva no canal se você não for inscrito ainda. E eu te vejo no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.